Música Chegou, a gente tá sem gás ainda, nós vamos almoçar quentinha. Deu uma arrumadinha aqui na sala rapidinho, enquanto o Rubem tá dormindo. E já tem vídeo entrando no canal que você já deve ter assistido, do nosso dia dos pais. Agora vamos almoçar. Então, estamos aqui comportados, só reclamando um pouco. E a mamãe já lavou as louças. Ontem, gente, eu recebi um comentário muito infeliz. Alguém comentou que as minhas panelas eram mal lavadas e velhas. Primeiro ponto, minhas panelas são bem lavadas. Segundo ponto, elas são velhas mesmo. Mas já ouviu aquela frase que panela velha que faz comida boa? Sim. Essas minhas panelas, elas foram da minha avó. E quando eu mudei pra cá, pro apartamento, a minha avó me deu. Porque eu não tinha nada. Eu vou virar aqui a câmera e eu converso melhor com você. Então, quando nós mudamos pra cá, há três anos atrás, nós não tínhamos cozinha. Não sei o que que é mais feio. Se a minha cara, se aquela panela. Mas as duas são gente boa. Tanto eu como a panela. Quando a gente mudou pra cá, pro apartamento, nós não tínhamos cozinha na outra casa. Porque nós morávamos vizinho, minha avó. E a gente comia lá com ela. Então, quando a gente mudou, nós estávamos, na época, bem apertados. E não tínhamos panela. E nem poderíamos comprar naquela época. E nem tô podendo agora. Então, a gente trouxe as panelas da minha avó. Eu comprei outro kit de panela. Que tem até vídeo aqui no canal, quando eu comprei esse kit. Que foi há dois anos atrás, depois que a gente mudou um ano, que a gente comprou um kit de panela. E esse kit é o que eu uso, aquelas vermelhinhas, que também já estão velhas. E as outras que eu uso, a cuscuzeira grande, essa panelinha pequena que eu mostrei. E uma frigideira que eu trouxe da minha avó ontem pra fazer da Pioca. Porque a minha frigideira que eu comprei na feira não presta. Então, são velhas mesmo, são usadas. E são muito bem usadas. Porque cada uma delas foi feita várias receitas gostosas. E fazem meus filhos e meu marido feliz. E a mim feliz. Então, não, tô ocupada. Agora eu não posso conversar com a Belinha aqui. Quero entrar na conversa. Dá uma valor à conversa. Então, é isso. A gente tem que respirar fundo, às vezes, assim. Pra não responder na hora. Quando eu recebo comentários assim, eu prefiro não responder. Prefiro apagar. Porque não vai mudar a visão da pessoa. Ela já comentou aquilo tendo a razão dela. Então, a razão eu dou pra ela. Pode ficar. Tô compartilhando aqui agora porque eu tava lavando as louças e lembrei. E sim, minhas panelas são velhas. E o dia que eu puder comprar panelas novas, eu comprarei. Mas enquanto eu não puder comprar, eu sou muito feliz com as que eu tenho. Não tenho visto de compras, graças a Deus. Já fiz um vídeo também sobre isso. Eu gosto de usar aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma panela velha, eu vou usar a panela velha. Se eu tenho uma nova, eu uso a nova. E quando eu tiver uma nova, eu vou dar pra alguém. Porque elas ainda servem. Não vou ficar guardando a panela nova e usando a velha, revezando, não. Eu gosto de usar aquilo que eu tenho no momento. Não gosto de ficar fazendo coleção, não. Porque nem tem um espaço pra fazer coleção. A verdade é essa. Então eu vou aqui cuidar. O Ben tá reclamando e eu preciso tomar banho com mais cabelo. E vou lavar as fraldinhas de ontem, que ele fez xixi à noite. Ele tá usando calça plástica descartável. Porque eu revezo, já falei sobre isso. Eu não ia comprar mais fralda, como eu não comprei. Mas ele ganhou. Então eu tô usando. É porque tem que revezar, porque ele tem poucas fraldas ecológicas. Vou fazer um vídeo especial depois sobre a fralda ecológica e a fralda e a calça enxuta. Pra mostrar a diferença. Porque tem muita diferença. Total diferença. Deixa eu cuidar aqui agora. Daqui a pouco eu apareço por aqui de novo. Tá bom? Cuida, amiga. Ali já é roupa suja. Tem jeito, não. Que nome tu escreveu? Barco. Próximo. Martelo. Mar-telo. Escreve. Mar-telo. Sem dúvida. O M, o A e o R. Vai devagar, né, filha? O M. O A. O A. E o R. O R. Mar-telo. O que é que a mamãe passou a tarde fazendo o quê? O quê? Passou a tarde fazendo o quê, mamãe? Com esse menino que ele não dormiu. Pô, ele não dormiu a tarde inteira. Brincando a tarde inteira. O gás chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora já é noite. E o papaizão chegou. O menino quer aparecer. Amanhã eu continuo o vlog com os preparativos do mesessário do bonitinho. Hoje faz quatro meses que eu cheguei. Não tem como, como lembrar e não chorar. Rubem é uma bênção na nossa vida. Os dias não têm sido fáceis. E eu já até pensei várias vezes em parar de vlogar, parar de aparecer aqui por um tempo. Eu tento de um lado, tento de outro. Hoje, hoje eu pensei muito em não fazer o vlog do mesessário do Rubem. Mas eu não posso ficar triste, como eu falei com o Isaías hoje de manhã, antes dele trabalhar. Não é uma dificuldade que vai tirar a minha alegria de festejar a vida do nosso filho. O Isaías está trabalhando, está com menos de um mês. E ele estava desempregado. As contas acumularam, como acontece, né? Quando a pessoa fica desempregada. E o funil está apertando. Mas eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Não sei nem por que é que eu estou. Eu sei por que é que eu estou falando aqui no vlog. Porque você é a amiga que eu tenho. Como eu ontem conversava com a Amanda. Que a gente se conheceu. Eu nem lembro se foi no Instagram ou se foi aqui no YouTube. Mas eu estava dizendo para ela que aqui no YouTube e no Instagram eu tenho umas amigas que eu não tenho próximo. Eu não tenho amigas. Eu não tenho amigas. Eu já tive algumas amigas durante a minha vida inteira. Mas assim, a única pessoa que veio aqui em casa ver o Rubem foi a Yara. Que a gente se conheceu pela internet. E depois ficamos amigas. E a Thalita que veio aqui, mas eu não estava. E a Thalita é muito especial para mim, ela sabe. Mas assim, amigas próximas eu não tenho. Então, minhas amigas são vocês aqui do YouTube. E eu sei que vocês oram por nós. Vocês oram por mim. E não está fácil, sabe? Eu estou sempre sorrindo porque eu sou assim. Eu tenho muita confiança em Deus. Mas a gente fraqueja. E quando a gente começa a ver as dificuldades, assim, a gente fica preocupada. Não que eu fique desesperada. Mas pelos meninos, mas... Porque eles são crianças. E aperta. A gente está... Mas eu sei que Deus está no controle. Eu não queria finalizar esse vlog assim. Mas é o que a gente tem para agora. E eu não vou aqui botar uma máscara e finalizar sorrindo. Se eu estou chorando agora. Mas eu vou limpar o rosto. Vou banhar o Rubem. Os meninos já foram para a escola. E eu vou começar a preparar o vlog do mês-versário. Esse mês o Rubem ganhou o bolo. De uma amiga que faz bolos. Foi ela que fez os bolos do aniversário do Berg. E ela falou comigo que iria me dar esse presente para o Rubem. Eu não pedi o bolo a ela. Eu sempre comprei das outras vezes. E ela quis dar o bolo para o Rubem. Então nós vamos festejar sim. Vai ter bolo sim. E eu vou começar esse outro vlog. Porque nós temos muitos motivos para agradecer. Desculpa. Perdão pelo choro. É assim mesmo a vida da gente. Deus ele enxuga as nossas águas. Não é verdade? Então é isso. Daqui a pouco a gente aparece no próximo vlog. Se Deus quiser. Deus te abençoe a tua casa. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ser essa amiga, companheira. Que escuta os meus choros. E que ora por Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tá tchau Rubinho. O que ele tá querendo? O que ele tá querendo? Nem sei o que ele tá querendo. Porque ele tá enjoado. Tchau. 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 Tchau.